Depois de uma sexta-feira de lá, um amigo meu falou que tinha comprado um PC e queria que eu montasse. Então eu pedi pra ele trazer todas as peças aqui em casa e ele trouxe. Essa aí é a placa-mãe dele com sua cat pra Intel. Então bora botar a mão na massa e começar a montar essa máquina aí. O processador que ele escolheu foi esse aí da Intel, um 12400F, muito bom. Memória RAM, ele pegou dois pets de 8GB da Asgard. E como o objetivo dele era montar o PC todo branco, ele pegou essas memóriasinha branca também. Muito lindo, inclusive. Tô até pensando em comprar umas pra mim. Encaixei ali tudo certinho na placa-mãe. E sério, essas memórias são bem pesadas, eu tava até com medo de quebrar alguma coisa. Meu amigo tava de bobeira em casa, então eu chamei ele pra vir me ajudar e já botei ele a trabalhar. Todas essas peças aí da máquina dele foram compradas lá na AliExpress. Inclusive esse gabinete branco aí, muito bonito da Cooler Master. Então eu já fui desparafusando ele a parte da frente pra poder encaixar as peças. E eu não sei vocês, mas eu acho isso aí muito satisfatório. De cooler pra refeitar o gabinete, ele pegou esse aí da água. Que além de muito bonito, já vem com cinco fãs dentro. E eu tava quase cogitando deixar os fãs pra fora, porque tinha ficado muito bonito do jeito que eu coloquei. Brincadeira, depois de tempinho estudando pra ver como ia ficar o fluxo de ar do gabinete, eu resolvi deixar desse jeito aí mesmo. Chegou a hora do coração do PC, peguei a placa mãe e coloquei ali dentro e já fui parafusando tudo. E dessa vez eu não economizei nos parafusos, coloquei até onde não tinha. De water cooler ele pegou esse aí também na Cooler Master. E a minha única preocupação era se realmente ia acabar ali no PC, mas depois de um tempo olhando eu vi que co...